Fala galera, tudo bem? Bom dia, eu sou o Leandro Vieira e vou falar um pouquinho sobre o Vagrant, um negócio mágico que mudou assim o modo como trabalho com computadores. Bom, minha empresa, HelloBits, dou cursos para quem quiser aprender Rails, JavaScript, Node.js, Ruby... Opscript? Não. Dá uma olhadinha lá no HowTo que é bem legal. Quem usa Git e não conhece o Code Planner, também dá uma olhadinha, muito melhor do que o GitHub. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o Vagrant. O que é o Vagrant? O Vagrant é uma ferramenta que saiu aí há algum tempo já e eu só conheci há pouco tempo, inclusive, faz o quê? Uns quatro meses, mais ou menos, quatro, cinco meses. A ideia do Vagrant é usar o VirtualBox, a princípio, como ambiente de virtualização para você rodar todo o seu ambiente de desenvolvimento. Então, em vez de você ir lá, você comprou o seu Mac bonitinho, sair configurando tudo, instalar o Homebrew, compila não sei o que lá, instala não sei o quê, você usa o Vagrant. Qual que é a ideia do Vagrant? Você vai instalar o VirtualBox, instala o Vagrant e levanta máquinas virtuais e usa essa máquina virtual como se fosse o seu ambiente de desenvolvimento. A ideia do Vagrant não é você usar um único Box, né? Tem uma série de empresas que usam, tem Nokia, Living Social, tem um monte de gente que usa o Vagrant e a ideia deles é você levantar, por exemplo, é preciso meio que trabalhar como se fosse na cloud mesmo. Você levanta uma instância para rodar o Redis, levanta uma instância para rodar o banco de dados, então você pode levantar várias instâncias de Vagrant e conectar nessas instâncias como se fosse um ambiente virtualizado mesmo de cloud. Então, o negócio é animal. Quais são os problemas que a gente tem, alguns problemas que o Vagrant pode ajudar a resolver? Quando um novo funcionário é contratado, você tem aquele ambiente bizarro que a maioria das empresas não documenta o processo de configuração do ambiente. Você fica, tipo, uma semana jogada no lixo. A primeira semana do funcionário é sempre para ele configurar a máquina e aí ele não consegue saber quais são as dependências, bate em um cara, bate em outro. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Um outro problema que a gente tem é quando a gente precisa mexer naquele projetinho, assim, muito esporádico. Por exemplo, quando você trabalha na consultoria, que você tem uma série de clientes e você precisa, cada cliente tem um ambiente e você, às vezes, nem sempre mexe constantemente com um projeto de um cliente e vai mexer daqui seis meses. Como que você vai lembrar o que você tem que usar naquele projeto? Então, o Vagrant também pode ajudar a resolver esse tipo de problema. Além disso, quando você compra um computador novo? Você vai lembrar de tudo que você tinha instalado antes de você trocar de computador? Tudo mesmo? Por exemplo, eu uso coisa pra caramba, assim, principalmente pra estudo. Redis, Erlang, tem uma cacetada de coisas. Se você for lembrar, tudo que eu tenho que instalar é naquele processo. Preciso rodar isso. Puta, deu pau, não tá instalado. Você vai lá, procura como instalar, configura. Então, ele também ajuda a resolver esse tipo de problema. O pior ainda, né? Você tem um funcionário que trabalha no Windows. E aí, ele precisa usar coisas que mexem com Fork, por exemplo. Tipo Redis, tipo Sidekick. Ferrou, né? Não vai funcionar. O Rescue, eu falei Redis, mas na verdade o Rescue. O Rescue, por exemplo, ele tem uma puta gambiarra, assim, absurda. Você baixa os monkey patches lá pra poder fazer funcionar no Windows. E se você tiver outras coisas que são mais, são piores do que isso, né? Sei lá, não consigo pensar nada específico agora, mas você pode ter problemas também. E pra esse caso, e aí a gente tem a seguinte situação também no Windows, né? Quem trabalha aí com o Windows com o Ruby? Só você? Que depressão, cara. Desculpa, cara. Cara, o Ruby no Windows é extremamente lento. Em um dos cursos que eu dei de Rails, tinha um cara que tava trabalhando com o Windows. A gente configurou o ambiente dele lá, bonitinho. A máquina boa lá, era um i7, não sei o que lá. Oito gigas de RAM, então não era problema de hardware. E aí, a gente, conforme foi fazendo o curso, a gente chegou mais ou menos em 100 testes, durante o curso. Na minha máquina demorava 4 segundos pra rodar. Nos Linux demorava 4,5, 5 segundos. E no Windows demorava 4 minutos. Então o cara rodava os testes, rodava pra caramba, aí terminava de rodar, ele voltava, olhava, corrigia o que tava dando pau. Então, você rodando com veio antinom ambiente Windows, você resolve esse tipo de problema. Então, nessas situações aí, a única coisa que você pode fazer, né? Tipo, agacha, chora, fica no cantinho ali, bem triste. Então, o Veiglant surgiu pra resolver esse tipo de problema. Quando o Veiglant foi criado, ele funcionava exclusivamente com o VirtualBox. E VirtualBox é uma coisa complicada, né? VirtualBox funciona quando ele quer. Por exemplo, saiu um update do Mac 10.8.2, que quebrou o VirtualBox. E aí o VirtualBox demorou 2 dias pra corrigir esse problema, porque era um flag lá de VTX, de virtualização. E aí dava pau no... só nessa versão... E o pior é, dava pau no VirtualBox só na versão do processador iBridge. Todos os outros processadores funcionavam. Então, rolou uma força-tarefa um mês atrás, mais ou menos, que eles estão desvinculando a engine que controla o VirtualBox pra dar suporte a outras coisas, como o VMware. Então, quando chegar nesse ponto vai ser bem legal. Bom, então a ideia principal do Veiglant é essa. Isso é uma virtualização pra desenvolvimento, onde você pode criar e configurar os ambientes de uma forma bem simples, leve, os arquivos são pequenos e você pode compartilhar essa sua configuração. No ambiente como uma empresa, que nem a LocalWeb, por exemplo, que você trabalha com diversos projetos ao mesmo tempo, se você tiver um box específico pra cada projeto e entrou um cara novo, o cara, na mesma hora, já pode trabalhar. Não precisa perder tempo configurando o ambiente. Então, vamos lá. Uns steps rápidos aí, né? Você pode rodar o Veiglant de dois modos. Se você já tem o Ruby instalado, você só instala uma Jam lá. No caso do Windows, e eu estou fazendo isso no meu Mac também, tá? No Mac eu uso só o Veiglant como a minha gente de desenvolvimento. Então, a ideia do Veiglant é, você entra no site, baixa no instalador, que é tudo empacotado lá, tem uma versão do Ruby 1.8 que ele empacota lá, ele coloca dentro do seu diretório applications no Mac, e você roda isso de modo stand-alone. Então, isso é uma coisa bem legal. Ou se você já tem um Ruby, você pode instalar a Jam. Jamestall Vagrant. Você precisa adicionar boxes. Por padrão, ele não vem com nenhum template de máquina virtual, que é o que a gente chama de box. Então, os boxes oficiais do Veiglant são Linux. Linux Ubuntu. Então, a gente tem a versão Lucid, que é a 10.04, né? O LTS, 32 bits e 64 bits. E você tem agora também o Precise, 32 bits e 64 bits, que é a versão 12.04. Tem um site muito legal chamado vagrantboxes.es no final, que são uma série de máquinas virtuais que foram enviadas pela comunidade. Então, você tem coisas lá já preparadas para rodar PHP, rodar o próprio Rails, então você tem uma série de templates lá. Como é uma máquina virtual, só tomar cuidado, né? Que o cara pode estar com algum keylogger lá, sei lá. Então, nunca usar nada, nenhum dado real de produção, ou coisa desse tipo. Mas criar o seu próprio box também é extremamente simples. Tá bom? Fez isso? Só roda esse comandinho aí para adicionar o box. Então, vagrantboxed, passa uma URL, ou se você não quiser passar uma URL, você pode passar o arquivo, um arquivo .box, que você mesmo exporta com a command line do vagrant. Então, se você fez a sua máquina virtual lá, levantou a partir de um template como esse, configurou tudo, instalou, sei lá, MySQL, load.js, do ambiente do jeito que você quer, você vai lá, dá um vagrant package e ele gera esse .box para você partir daquela máquina virtual e você pode compartilhar com quem você quiser. É fácil assim, muito fácil. E é justamente isso que eu faço agora nos cursos da HelloBeats. Eu tinha um problema sério porque o primeiro dia era jogado no lixo configurando máquinas. Então, a gente tinha que configurar, principalmente quando era Linux e Mac, de boa. Mas mesmo alguns Linux que chegaram lá, eu tive problema porque o cara já tinha tentado instalar o Ruby, ficava um monte de lixo jogado. O Valerian já está assim porque ele já deve ter passado por isso. Então, aí você vai ver que o cara tem instalado, ele rodou os pacotes e já tem instalado o Ruby 1.8, 1.90 e 1.93. Aí você fala... Cara, como funciona isso? Não tem como. Aí você tem que sair removendo tudo, limpando o ambiente, então tá vendo o saco. Então, o Vagrant é uma boa para esses casos onde você precisa dar o bootstrap de maneira rápida. Bom, terceiro passo. A partir de qualquer diretório, você vai lá e inicia uma máquina virtual. Então, você vai falar para ele, olha, dentro desse diretório eu vou dar um Vagrant, Init. Você pode passar um parâmetro adicional que é o nome do box que você quer usar. Então, por exemplo, no meu caso eu tenho o box HelloBeats, que já é tudo configurado para dar o curso. Eu também tenho o box Precise 64 e tem um box lá que é o meu ambiente de desenvolvimento, que é o box que eu chamei de afinando. Então, às vezes, me deu para o saco porque a máquina virtual cresceu muito ou eu fiz alguma coisa que ferrou o ambiente, destruo aquela máquina e inicio a partir desse template. Então, é bem fácil de fazer isso. Depois que você deu o bootstrap naquele diretório, você precisa inicializar o box. E é aqui que pode demorar, porque o Windows, ainda assim, principalmente quando você está em HDD e não SSD, ele demora mais ou menos uns dois minutinhos para levantar a máquina virtual. Depois que levantou a máquina virtual, é instantâneo. Vou mostrar um finalzinho aí, um pouquinho do workflow que é trabalhar com o Vagrant. Vocês vão perceber que é instantâneo, mas eu estou usando SSD, o meu processador é bacana, bastante memória, então tudo isso influencia. Bom, é isso que você levanta a sua máquina virtual. Vagrant Up. Ele vai pegar, vai fazer uma série de tarifinhas, vai pegar e fazer o binding das portas que você quer mapear, então você não precisa acessar no IP da máquina virtual. Você vai lá e digita, você fala assim, eu quero mapear a porta 3000 do meu host, da minha máquina real, para a porta 3000 da minha máquina virtual. Ou você pode até mudar a porta, não precisa ser exatamente o mesmo número de porta. Então eu deixo mapeado lá, por exemplo, MySQL, Node.js, a porta que eu uso para conectar no Node.js, então todas as portas você acessa tudo localhost 3000, então não muda o seu fluxo de desenvolvimento. Tá bom? Isso é legal para caramba. Fazendo isso, você conecta via SSH. Então quando você conecta via SSH, você vai conectar e vai ficar um terminalzão lá. Ou seja, no caso de um Rails que a gente está acostumado a trabalhar com Rails console ou alguma coisa desse tipo, não muda nada. A diferença é que você está dentro de um ambiente que é um Linux. Então, cara, é animal. E Linux tem aquela vantagem, né? apt-get install e instala o planeta. Não precisa ficar compilando nada. E aí a gente já acessa a grava. Então é isso. Só com esses passos aqui você já tem um ambiente de desenvolvimento. Lógico, você precisa agora configurar para as suas necessidades. Por exemplo, provavelmente você já configurou o seu Bash ou o seu ZSH, você configurou o seu GNRC, algumas outras configurações que você pode ter feito. Você precisa pegar e espelhar essas configurações na sua máquina virtual. Senão você vai falar, puta, mas não é do jeito que eu gosto de trabalhar. Então, a minha máquina virtual tem as mesmas configurações do que a minha máquina local. Eu pego lá minhas configurações de Bash, por exemplo, que está no GitHub, eu só faço clone para o Vagrant e está funcionando da mesma maneira. Então isso é uma coisa animal de se fazer. Vantagem de usar o Vagrant, que eu acho uma das melhores vantagens. Qualquer merda, você vai lá e destrói a sua máquina. Quantas vezes você começou a instalar uma coisa que tem dependência, você começa a instalar dependência e vai fazer dependência e você fala, puta, agora quero desfazer. Aí você fala, não, deixa, deixa essa merda. Então, com o Vagrant, você pode, e eu faço isso constantemente, às vezes você só quer fazer um teste. Quero instalar o Erlang porque eu quero testar um negócio específico. Eu quero rodar alguma coisa para ver se o comando não vai dar merda. R-Sync. Quem já mexeu com R-Sync provavelmente já deve ter feito merda alguma vez na vida. Então eu testo sempre coisas que eu vou fazer com R-Sync, eu testo no Vagrant e vai dar a merda lá, eu corrijo e depois eu uso o script serve. Então é legal para caramba para esse tipo de coisa. Em relação à configuração dessa máquina virtual, o que você vai fazer? Você vai instalar as coisas como você instalaria num Ubuntu normal, que é o padrão Ubuntu. Então, você vai lá, ah, quero usar o MySQL. sudo apt-get install, MySQL. MySQL client, MySQL server. Ah, quero usar Node.js. Adiciona lá o repositório do Node.js no seu source e faz a instalação por lá. Então, você tem que saber um pouquinho do sistema operacional que você vai usar no Vagrant. Como eu já uso Ubuntu há muito tempo, eu não tenho problema em fazer isso. Mas quem vem de Windows, por exemplo, já tem um pouco mais de problema, né? Provavelmente... Mas a gente pode utilizar no Vagrant também. Porque no caso é o contrário, é o Windows que está no Vagrant. Porque no meio de papel OS, é só Windows, só essa bosta dessa SDK. E o setup é uma bosta também. E aí a gente utiliza o SHD no Windows e funciona perfeito. Mas a gente muda de Jesus. Isso é normal. Então, você precisa conhecer um pouquinho do sistema operacional que você vai rodar no Guest. O Guest é sempre a máquina virtual. Então, se você já está acostumado... E o legal é, principalmente pra gente que é desenvolvedor Ruby, normalmente você faz deploy num servidor que é Linux. Acho que a maioria não faz deploy no servidor Windows. Por favor. Espero, né? Por favor. Então... Você está fazendo errado. Se você trabalha direto no Mac, você provavelmente já passou alguma vez na sua vida pelo problema de... Funciona na minha máquina. Aí você coloca em produção e você fala... Tá. Por que que não está rolando? Seja porque o Image Magic funcionava com uma funcionalidade que você tinha lá e a versão do Debian é mais antiga. Sei lá. Uma coisa desse tipo. Então... E Debian é sempre mais antigo, né? É fato. É um fato universal. Então... Quando você trabalha com Debian, você sempre pode ter um ambiente muito próximo do que você tem em produção. Lógico. Do ponto de vista de programa instalado, né? Tem todas as outras coisas que você não vai ter. Ah, sei lá. A sua máquina física, quantidade de memória, tudo isso vai ser diferente. Então, não é uma réplica real e exata do que você tem em produção. Mas pelo menos o software instalado vai ser o mesmo. Você pode documentar, inclusive, esses steps para configurar o servidor e fazer tudo isso no Vagrant. Isso é uma coisa que eu normalmente faço. Então, você... Ah, uma coisa que eu não falei. O Vagrant, ele suporta Puppet e Chef. Então, na hora que você está inicializando o seu box, você pode falar para ele, olha, usa essa receita aqui, esse resource do Puppet. E ele vai lá e configura tudo isso a partir desse resource. Se você trabalha dessa forma, já direto no Vagrant, prepara o seu ambiente exatamente como o de produção, quando você for fazer o deploy em produção, é simplesmente você chegar lá, instala o Ruby, instala o Puppet e aplica a sua receita. Porque vai funcionar. É exatamente a mesma configuração do servidor. Tem os mesmos pacotes, as mesmas dependências. Então, não tem por que dar erro. Isso é legal pra caramba. A grande vantagem que eu estou fazendo isso no meu Mac é que você pode manter a sua máquina em estado virgem. Eu comprei o meu MacBook, a única coisa que eu instalei foi o Ruby, porque eu gosto de executar a versão 9.3 direto pelo TextMate, lá o Command R. Então, a única coisa que eu instalei foi o Ruby na minha máquina. Baixei o source, compilei e apontei lá o path para esse diretório do Ruby. Então, você não precisa instalar mais nada. Você não precisa instalar mais SQL, não precisa instalar Node.js. Agora, se você quiser usar, por exemplo, Rails com AssetPipeline e não descomenta a linha de RubyRacer, você precisa ter Node.js. Se mata, né, DHH? E, cara, depender de Node.js para rodar o Ruby é tosco. Então, você mata todos esses problemas, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Não batam palmas ainda, porque eu quero mostrar um pouquinho do workflow, como que funciona. Então, deixa eu pegar uma cadeira. E assim, eu sei que você... Não vai me enganar. Então, por exemplo, eu vou mostrar um pouquinho como que é o fluxo da gente criar uma máquina virtual, inicializar, instalar um programinha bobo qualquer, e depois eu vou mostrar o ambiente com o meu trabalho. Então, é bem tranquilo. Então, por exemplo... Dá para ver aí? Todo mundo consegue enxergar? Tá bom? Então, por exemplo, eu vou inicializar uma máquina virtual lá no diretório TMP. Tá? Eu tenho... Nessa minha instalação, eu tenho uma instalação básica, que é a padrão, quando você roda aquele vagrant init sem passar o nome. Tenho essa minimal que eu estava fazendo testes com a distro minimal do Ubuntu, não sei se vocês conhecem. É um ISO de 30 megas, que você instala Ubuntu nesses 30 megas. Só que o curioso é que o minimal ficou maior do que a versão pre-size 64. Então... Porque quando você instala, ela começa a baixar as dependências, ele vai baixar um monte tranquilo, que você não precisa. E aí eu tenho o pre-size 62 e o 32 e 64. Por que que eu tenho essas duas versões? Eu, há pouco tempo, disponibilizei no meu blog o pacote para pre-size do Ruby, 193. Então eu estou mantendo sempre o pacote. E aí eu tenho essas duas máquinas virtuais. Então eu tenho... Ah, inclusive se vocês quiserem usar o Ruby sempre na última versão, para quem pode trabalhar sempre na última versão, se você estiver usando o Vagrant, você pode instalar esse pacote, não precisa ficar compilando nada. Então... Meu puta mão não rola. Então eu tenho essas versões 32 e 64, para poder montar esses pacotes 32 bits e 64 do Ruby. Então vamos supor que eu queira iniciar a partir aqui do pre-size 64. Vagrant.nit. Pre-size 64. Ele vai inicializar esse arquivo Vagrant.file. Então esse arquivo Vagrant.file é o arquivo que vai dizer como o seu ambiente vai ser inicializado. Então eu tenho esse cara aqui, tem um monte de comentários aí. Por padrão, a única coisa que ele faz é deixar essa linha aqui, dizendo qual é a imagem que ele vai usar. Porque se você destruir aquela imagem, quando você tentar fazer o up, ele recria. Então ele precisa saber qual é o nome da imagem que você quer usar. Você pode apontar também para uma URL, se não tem instalado localmente ele faz o download. E aí tem... A parte legal é isso daqui, ó. Forward Port. Você fala para ele que você quer, na sua porta local, redirecionar para essa porta da sua máquina virtual. Então, o meu arquivo lá... O meu arquivo real, ele é isso daqui, ó. Eu deixo lá disponível. MailCatcher, Node.js, Rails, MySQL, Sinatra, Rack e Jasmine. Às vezes eu descomento isso aqui quando eu baixo algum pacote direto pelo Mac e tal. E aí tem algumas configurações, porque o VirtualBox não deixa você criar link simbólico no seu diretório compartilhado. E essa é uma das coisas legais do Batement. Eu vou até mostrar daqui a pouquinho. E a minha máquina virtual eu levanto com 2GB de RAM. Por padrão é 360 MB, se eu não me engano. Alguma coisa perto disso. Então... O esquema de porta aí, ele... Sabe se ele faz com uma vez do virtualbox ou ele faz via rota? Acho que faz virtualbox. Ele faz virtualbox. Que a sua máquina tá lá. Então... A minha máquina é essa daqui. A que eu tô usando. E aí tem todas as configurações aqui de porta, ó. Na verdade, essa daqui não é... É... Ou não. Ou não. Algum lugar tem aqui, tá bom? Acredito. Procure. Procure. Então, uma coisa que também dá pra você fazer... E aí, uma coisa que, se eu não me engano, o William me falou. O William... Mauro Will, que trabalha lá na Baby. Ele falou que pra quando você quiser apontar um outro diretório compartilhado, você é obrigado a iniciar o nome aqui com V-. Então, se você tiver tendo algum tipo de problema, porque ele não reconhece o diretório compartilhado, provavelmente é o nome ali do diretório. Então... Uma diquinha bacana aí. Então, inicializei o box lá. Vagrant Up. Se você tá rodando uma versão diferente da máquina virtual, pra ele fazer esse compartilhamento do diretório entre o seu host e o guest, que é a máquina virtual, você precisa ter um negócio que a gente chama de... de Guest Tools. Que é um programinha que ele consegue compartilhar os dados entre o negócio. Então, tem uma Jam que ele faz o update automático pra você, caso você instale uma nova versão do VirtualBox. Tá bom? Então, é o que ele tá fazendo aqui. O que é que ele faz? Baixa um arquivo lá, um DMG, um ISO, descompacta, monta no Linux, instala e remove. Se você não fizer usar essa Jam, você tem que fazer esse processo manualmente. Então, a Jam é essa daqui, ó. Que eu acho que eu nem tenho aqui. Tá? Vagrant V... Vest. Tá? Então, é essa Jam aqui, ó. Ele instala esse VirtualBox Additions, que é o cara que permite fazer esse redirecionamento de portas, o compartilhamento do diretório. Provavelmente já... Então, tá lá. Tá instalando. Tudo bem. Eu vou parar essa execução. Vamos supor que rodou tudo isso daí. Aí, o que você tem que fazer é isso daqui, ó. O meu projeto, o meu diretório de projetos, é esse diretório Projects. Então, tem tudo lá. Então, toda vez que eu vou iniciar os meus trabalhos, eu vou lá e Vagrant Up. Então, olha o tempo que ele demora para inicializar a máquina virtual. É super rápido. Ele vai configurar as portas. Então, ali eu tô apontando todas as portas aqui. Tá fazendo o diretório compartilhado. Ele fala isso daqui. Pode levar alguns minutos. No Windows, ele leva alguns minutos de verdade. No Mac, eu usei isso daqui com um HDD, sem SSD. É rápido também. Então, o Windows é lento por natureza. E essa lentidão é só na primeira vez. Então, já tá tudo certinho. Veio encher SSH. Então, aqui eu já tô com o meu ambiente configurado. Por exemplo, eu tô escrevendo um livro aí para distribuir para quem faz o curso. Que eu uso uma biblioteca chamada Kitabo. Então, todos os meus livros ficam nesse projeto. How to Books. E eu tenho Rails Print. Então, é muito... A biblioteca que eu uso para gerar PDF é uma biblioteca chamada de Prince XML. Cara, é uma biblioteca fodástica. Custa 450 dólares para você rodar local. Mas tem essa versão que ele coloca a marca dada. E aí, eu tenho uma versão específica de Windows. Que era a versão que eu já tinha. Então, toda vez que eu preciso exportar a primeira versão, eu uso esse cara. Ouro. Na verdade, faço fala de uma gambiada. Que não vale a pena falar aqui. Mas... O que eu uso aqui para gerar isso daqui? Então, eu falo para ele. Vou exportar somente PDF e Auto. Então, olha o tempo de execução. Você percebe que está configurado do jeito que eu quero. E aí, eu fiz um esquema ainda, por exemplo, de redirecionar as chamadas de porta do Grow, do host, do Linux, para mandar para o Mac. Então, você viu que apareceu uma mensagem ali. Então, para mim, o meu modo de desenvolvimento não mudou nada. Isso é legal para caramba. Então, ele já gerou lá a cópia do meu livrinho aqui em algum lugar. Está aqui, olha. Tá? Então, comprem. Olha que legal. O que mais que tem de interessante? Diretório compartilhado. Ele compartilha para você, a partir daquele diretório que você deu, vagrant.nit, ele compartilha todos os arquivos que tem lá com a máquina virtual. Então, quando eu estou desenvolvendo, nesse diretório aqui, vagrant, tem um espelhamento de todos os meus projetos, que é daquele diretório projects do meu host. Então, se eu criar, por exemplo, um arquivo aqui, no Mac, automaticamente, ele já criou o arquivo aqui. Tá? Então, você não muda nada. Você vai usar o vagrant como se fosse um terminal. Eu não tenho... Eu já estou trabalhando dessa forma já há uns 5 meses, mais ou menos. Eu não tenho nada para reclamar desse fluxo de desenvolvimento. Na verdade, só tem me facilitado. Meu Mac está limpinho, poucos pacotes instalados pelo Homebrew. E eu aconselho vocês a darem uma olhada. É isso aí. Valeu. Qual o que está aqui? O HLB perguntou o tamanho que fica. Essa máquina aqui tem tudo instalado. Tem o NodeJS, o MySQL, o Mongo. Tem uma caralhada de coisas instaladas. Ele fica com... VirtualBox... 4 GB. Contido. O que é melhor. Se você precisar, fala... Puta, parei com essa vida de desenvolvedor, vou vender coco na praia, remove esse diretório e acabou a sua vida de desenvolvedor. E o banco de dados você deixa aí, então? Tudo aqui dentro. Como é banco de dados de desenvolvimento, se eu perder os dados ali, não tem problema. Mas o que você distribui não é essa pasta, né? São as configurações. Boa! Fiz a minha máquina virtual, quero exportar isso daí para compartilhar com uma galerinha bacana do mal, né? E isso, inclusive, é uma ótima coisa a se fazer quando você tem um projeto open source. Configurar um ambiente do Rails para você escrever testes, contribuir é um saco. Se você tem um variant que é já preparado para isso e o cara só precisa rodar a máquina virtual, você já diminui esse gap aí entre a contribuição para caramba. O que é que você tem que fazer? A partir do diretório do seu... Da onde você quer exportar aquele box, você vai na Vagrant Package. Só isso. Tá? Ele vai gerar um arquivo .box. Por padrão, ele gera um nome que eu não lembro qual é. Box. Então, ele faz o check-down da sua máquina virtual e aí ele exporta esse arquivinho que é um arquivo compactado que tem o seu disco lá da máquina virtual, tem algumas outras coisinhas. No meu caso, vai ficar grande porque a máquina virtual é grande. Uma das recomendações que eles colocam no site do projeto é que a sua máquina virtual que você vai compartilhar não pode ter mais... Isso é só uma recomendação. não pode ter mais do que 750 MB. Porque é justamente para não ficar muito grande e o cara tem que baixar o mundo. Mas se você está fazendo uma máquina para a empresa, você não tem essa questão de limite. Então, está exportando a máquina virtual e é super rápido exportar isso. Ele gera, no final, um arquivo .box que você pode importar direto usando aquele nome Vagrant.nit com esse nome. Então, deixa eu só terminar de exportar. Se não me engano, é só um zip com arquivo de configuração e a... E o HDD, é. Então, é animal esse esquema que o cara fez. E aí, então, se ele conseguir, já que separou o código, já está o commit no GitHub do do driver do VirtualBox separado, o próximo passo que eles querem implementar é o VMware. E aí, eu estava vendo, tentando... Enquanto eu dei esse problema do VirtualBox no update do Mac, eu estava dando uma olhadinha na API do Paralels e tal, mas o Paralels tem uma série de coisas que o Vagrant precisa que não funciona. Por exemplo, dar chmod, mudar o ownership, o chon de um diretório. Isso não funciona no Paralels. No diretório compartilhado. Então, se você está rodando, por exemplo, Rails, e aí quando ele vai exportar o asset pipeline, ele dá o chon. E aí, não funciona no Paralels. Funciona se você fizer uma gambi lá, que é você pegar... Eu fiz até um tweet sobre isso ontem. Você muda o path de onde o asset pipeline vai exportar os arquivos. Então, ao invés de ser o diretório TMP da sua aplicação, você manda para o barra TMP do sistema, que é fora do diretório compartilhado. Então, já está fazendo a compressão do pacote. Ele gera esse package.box. E é esse o arquivo que você pode compartilhar. E você pode compartilhar de várias maneiras diferentes. Ficou com 1.6GB. A máquina tinha 4.2, e o box ficou com 1.6. Então, ele deixa um tamanho bem menor. É esse o arquivo que você tem que compartilhar. Esse arquivo você pode ou deixar em uma URL e falar para a galera vai instalar de lá, ou você passa a VPN Drive, que é o que eu faço no curso. Ó, instalei a VPN Drive. Aí ele baixa aquele cara e já copia essa máquina para o diretório de configuração. Falando em diretório de configuração, o diretório é o .vagrant.d na sua home. Então, todos os boxes que você inicializa, que você baixa lá para você poder instalar, ele salva lá dentro. Então, é essa estrutura que ele gera quando você cria o .box. Ele gera esses três arquivinhos. Você pode, inclusive, como é o meu caso aqui, já falar que o .vagrant.file... Ah, na verdade, nesse caso eu não faço isso. Mas a máquina da HelloBeats eu já deixo o .vagrant.file que ele manda junto com todas as portas liberadas. Então, o cara não precisa ir lá e liberar manualmente. A única coisa que ele tem que fazer é instalar o .box, dá um .vagrant.nit e pronto. A gente já pode fazer o curso de Rails. Então, isso é extremamente prático. Mais alguma pergunta? Não? Valeu, é isso. Pô, Fernando, tem uma consideração legal sobre tudo que você falou que não é necessariamente sobre o .vagrant, mas... Uma boa parte que você falou não funciona só com .vagrant, né? Tipo, se você estiver usando, por exemplo, se estiver no Linux, se você quiser... Rápido, quanto mais ou menos gasta de memória e CPU essa máquina virtual no virtual? Quanto você quiser. Memória é quanto você quiser. Eu separo para ela 2 GB. Não, mas o quanto ele consome na real? Parado? Não, não muito. Deixa eu iniciar. Ah, já está iniciando. Parado o processamento é muito pouco. É muito pouco. Mas é só o da... Tem um Windows lá com 500 MB de RAM. É bem de boa. É isso aqui, está parado aí. 250 MB. A consideração sobre isso. A consideração sobre isso é que, por exemplo, para quem usa Linux, e por ele que está usando o Windows Gare, dá para usar LXC, Linux Containers, e o consumo, por não ser virtualizado, ser quase um CH root, o consumo é muito menor e tudo que o Nando falou se aplica. A única coisa que é a única possibilidade. Alguma possibilidade. É, então. Tem muito mais de Linux do que você sabe. Alguma... Conheço. Desculpa, se eu perguntando. Alguma... Pô, não é tão difícil aqui. Compartilha sua box aí, não. Mas vale para pensar, por exemplo, em um cara que está acostumado a trabalhar no Windows. Ele vem de .NET e quer aprender Rails. Não, mas a galera está falando... Não. Assim, um conceito... Sim. Tipo assim, conheço que não é tão difícil para ter... Vocês que já estão acostumados com o Depo em Linux, você não vai se matar tanto assim para começar a LXC. Valeu pouco. Aí depois que você... Só com a LXC, vale a pena que você consome menos, consumir uma penta de máquina virtual ao mesmo tempo e tal. E isso funciona também com o KVM. Então é uma coisa para quem está no Linux, tem outras ferramentas também, além do Windows, que dá para usar também, né? A única... A única... Fica a distribuição. Você consegue passar Linux containers para lá e para cá, ou usar chat... Consegue. Você pode criar um BootFS geral e usar Linux como template nos containers também. Eu não sei se é tão assim... O Vaynerch facilita muito mais. Por exemplo, portas, compartilhamento é muito que você vai ter que fazer na mão, porque aí não tem ninguém que faz esse tipo de progresso no Linux ainda. É só fazer também. Vou ver como... Uma coisa que pode ser, de repente, é um adapter. Um adapter para o Vagrant. Sim. Entendeu? Porque a ideia desse adapter, dessa separação que eles fizeram no VirtualBox, é justamente suportar vários tipos de virtualização. Então, se você faz um adapter lá, que quando eu rodo o Vagrant.yub, ele inicializa um container, nada muda, entendeu? É isso aí. É isso aí. Quando eu falo, o cara trabalha de outro tipo de coisa. Mas é isso aí. Ó, o Vagrant é um bom facilitador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bom, Vagrant. Só para a Ruby, né? Só para a Ruby. Só para a Ruby. É... Assim... O ponto positivo do Vagrant, na minha opinião, é essa porta de entrada baixíssima. Você não precisa nem instalar o Ruby. Você baixa lá o pacote. O pacote é tipo... É um contínuo, é um DMG. Qual é o Vagrant para Linux? Do Vagrant? Sabe o que eu não sei? Ah... Genstall. Mas você dá um apt-get do Ruby, né? É, então. Você dá um apt-get do Ruby e dá um genstall. Entendeu? Mas, nesse caso, compensa baixar o pacote do Vagrant. Porque ele já é contido, inclusive, para Linux. É, então. É o que eu estava falando. Qual é o Vagrant? Qual é o dpk? Não. Você baixa lá no site dele. Ele tem um... Dev. Quer ver? Download. Então, são esses pacotes aqui, ó. Ah, boa! Dev, tá? É super simples de configurar. Uma das coisas que eu tinha o pé atrás com o Vagrant era justamente... Todo mundo falava, ah, você precisa ter o Ruby para rodar isso. Aí eu falava, pô, tem o Ruby para rodar o Vagrant e para instalar o Ruby. Puta inception do caramba. Mas aí depois eu descobri que não. Você poderia instalar usando esses pacotes. Aí faz muito mais sentido. Não precisa... Porque instalar Ruby no Windows é mó chato também, né? Você tem que baixar o instalador. Aí ele tem que falar, marcar as opções para colocar no path. Iniciar e terminar. Puta no saco. E com isso, não. Então... No Mac, por exemplo, ele coloca isso daqui, ó. Vagrant. E aí ele deixa tudo aqui dentro. Então, aqui ó, tem o binário do Vagrant que ele coloca no path. e o embedded do Ruby 187. Então, bacana. Funciona bem. É muito doido isso. Porque se a gente for trabalhar com o VirtualBox só, a gente já está disponível. Você consegue fazer só. Tem que tirar a imagem. É, você tem que fazer manualmente. Mas a ideia... Não tem nada de novo nisso que ele faz. Mas a gente é. A grande sacada do Vagrant é você ter essa command line com um comando super simples para você levantar. Você pode fazer isso também direto pelo command line do VirtualBox, por exemplo. Se eu quiser aumentar a máquina virtual de qualquer máquina... De qualquer máquina, eu vou lá e executo esse comando aqui, ó. Tem um comando lá para chamar, que é o binário da API do VirtualBox. E aí você chama esse modify, passa o id, memory, passa quanto você quer. Mas você teria que fazer isso na mão. Você tem que entrar no VirtualBox, pegar ou dar o comando que lista as máquinas virtuais, pega o id, que é uma string, né. Por exemplo, esse id que ele pega daqui, ele já salva no diretório do seu projeto. Tem um vacant aqui, ó. Ele já fala qual é a máquina que ele vai usar. Então, na verdade, a ideia do VirtualBox é poba. O que dá o grande chan do VirtualBox é a API que ele fornece e a command line. Então, isso é imbatível. Isso aí, valeu. E em relação ao disco, o tamanho do disco, você consegue quantificar também? Ou ele vai expandindo? Ele coloca aquele HDD expansível, né. Quanto mais você vai colocando dados, o tamanho do arquivo vai aumentando. Se você tá com, por exemplo, uma merda de você usar o MongoDB, o MongoDB é, com um kb de dado ou com 250, ele sempre vai gerar aquele slice lá de 256 MB. Então, se você trabalha com muitos projetos, ele vai sempre gerando esses slides. Então, pode aumentar o tamanho da máquina. Mas, você também pode trabalhar com a ideia de, ah, fiz o Bootstrap, não sei o que lá. No caso do MongoDB, eu deixo uma máquina específica pra rodar o MongoDB. Então, você faz o networking entre as máquinas virtuais e fala, essa máquina conecta no MongoDB, que é uma outra instância de vacant. Cansou dessa máquina, ficou muito grande, remove, levanta uma outra, conecta de novo. Então, dá pra você separar nesse modo. Funciona bem pra caramba. É isso? Mais algum? Não? Caramba! Obrigado!